Senhor presidente, primeiro, eu queria prestar solidariedade ao deputado Anderson Nogueira, do PSOL, porque a informação é objetiva. Ele estava indicado regularmente como membro titular da comissão de ética. Repentinamente, sem nenhum aviso, sem nenhum diálogo, sem nenhuma explicação, ele foi retirado abruptamente da comissão e eu acho que isso é uma medida de cerceamento ao mandato. Então eu não posso, por coerência, quando continuo reclamando que tem sido discriminado aqui na casa, que o ano letivo vai terminar sem que eu tenha tido o direito de ser nem mesmo vogal de nenhuma comissão permanente. O PMDB, que tem 14 deputados, tem 58 vagas de titulares, mais de 4 vagas pós-deputado e eu não sou membro nem vogal titular de nenhuma comissão permanente, o que é absurdo. Então, da mesma forma, eu peço solidariedade ao deputado Anderson Nogueira e já que entrou na moda, eu quero também comunicar à vossa excelência que vou usar o meu direito de pedir verificação nominal em todos os projetos, entender conveniente, como uma forma de protesto a essa discriminação que venho sofrendo, sofrendo pelo fato de não poder integrar nenhuma comissão permanente como titular e também pelo fato de uma série de projetos de lei importantes na questão da mobilidade urbana nem sair alguns da CCJ e outras comissões e não vir a plenário. Então, como é um direito de qualquer deputado e qualquer da bancada, também nós vamos ter um final de ano aqui animado do ponto de vista de pedido de verificação de COVID.